Olá, eu me chamo Fernando Kauer, eu sou o responsável técnico pelo laboratório da ExtraSul e hoje nós vamos gravar um vídeo explicando todos os itens de um certificado de calibração, qual a importância de cada um deles e como fazer uma análise mais completa para que a sua empresa possa ter segurança e saber se o certificado de calibração que foi adquirido atende ou não a sua necessidade. Então, os itens que compõem o certificado de calibração começam já no título do certificado. O certificado de calibração, todos os certificados precisam ter um número. Esse número é personalizado para ter o certificado de calibração para aquele equipamento calibrado naquela data. Então, cada laboratório vai ter o registro do equipamento que foi calibrado e esse registro vai ficar para a posteridade. Sempre que for necessário fazer uma consulta, a empresa pode entrar em contato com o laboratório e através do número do certificado identificar uma segunda via do certificado de calibração. Então, continuando. O objeto. O objeto vai ser basicamente o nome do equipamento que está sendo calibrado. Neste caso aqui é um luxímetro que também tem a medição de temperatura. Então, aqui está denominado um termoluxímetro digital. O número de autenticação geralmente é um número que a própria empresa, o proprietário do equipamento, coloca como sendo um número de controle. Então, esse número é uma organização interna da empresa. Não pode ser usado, por exemplo, o número de patrimônio. Isso é outra referência. O número de autenticação é um número de organização na área do controle de instrumentos de medição. O fabricante do equipamento, nesse caso aqui é um equipamento da própria Estrusul. É um termoluxímetro digital modelo INS81, que já está aqui, marca Estrusul. E o número de série, que também vai ser um número individual desse equipamento. É o único equipamento no mundo que vai ter o número de série individual, como mostrado aqui. Aqui é a identificação do cliente. João da Silva, João da Universidade de Santa Catarina. A data da calibração, a data da emissão do certificado. Eventualmente podem ser diferentes. O procedimento é o procedimento interno do laboratório. Ou seja, nesse caso, nós temos aqui dois procedimentos, o MT02 e o MT04. São procedimentos, um para fazer calibração na área de luminosidade, que seria do doxímetro, e o outro na área de temperatura, que seria da parte do termômetro. Por isso que está sendo citado dois procedimentos. Depois, padrões utilizados. Essa parte é muito importante. O padrão utilizado, ou a rastreabilidade do certificado, ela é evidenciada nesse ponto do certificado de calibração. Aqui nós estamos colocando um medidor de luminosidade com certificado de calibração RBC-L0075-2019. Esse é o padrão que a Estrusul possui para fazer a calibração do luxímetro. Então, a validade que consta aqui do lado, é a validade da calibração do nosso padrão. O equipamento que está sendo calibrado aqui não tem uma validade evidenciada no certificado. A própria norma 17025, que é a norma que rege a organização interna dos laboratórios, essa norma não permite que nós definimos uma validade para o equipamento que está sendo calibrado. A única validade que vai aparecer é a validade do padrão. E muito importante também na área do padrão utilizado é essa rastreabilidade. A gente precisa sempre ter uma rastreabilidade que vá até algum órgão RBC. Nesse caso, os dois padrões que foram utilizados são padrões que foram calibrados por laboratório RBC. Os dois padrões estão aptos para realizar a calibração e os dois estão dentro da validade que a gente pré-determinou para que seja realizada uma nova calibração deste padrão. Seguindo, condições ambientais. A temperatura do laboratório no momento da calibração oscila de 23, podendo chegar a 26 ou a 20, 23 mais ou menos 3. Umidade relativa do ar entre 35 e 70%. A incerteza de medição aqui está dizendo que ela está evidenciada na tabela de resultados com um nível de confiança de 95%. Aqui a gente consegue observar duas tabelas de calibração. Por que são duas tabelas? Porque foram medidas duas grandezas diferentes. Uma grandeza é a intensidade luminosa, que foi medido na unidade luxe, e a outra grandeza de temperatura, que foi medido na unidade de grau Celsius. Embora sejam grandezas diferentes, com unidades de medição diferentes, a lógica segue a mesma. Porque todo o certificado de calibração emitido pelo Instituto Sul vai ter o que diz dentro dessa legenda aqui de convenções. O VM, o VVC, o EM e o VM. O que é isso? VVC é o valor verdadeiro convencional. Ou seja, é o valor que o nosso padrão apresentou no momento da medição. O VM, valor médio de cada ponto. Esse valor é o valor que o equipamento que está sendo calibrado apresentou. O EM, seria o erro de medição. Basicamente, é VM, que é o valor do equipamento que está sendo calibrado, menos VVC, valor do padrão. Esse é o resultado do erro de medição. Então, nesse caso aqui, VM, VVC, EM. 15,6 graus foi apresentado no equipamento calibrado. 15 graus foi apresentado no padrão. A diferença entre os dois, 0,6 graus. Esse é o erro de medição. A incerteza de medição, onde a gente usa diversos fatores para fazer esse cálculo. E um deles é uma tabela que define o K. Esse K é usado como se fosse um fator de abrangência. Mas ele é usado como se fosse um fator de segurança. Ou seja, a nossa incerteza de medição calculada, nesse caso aqui, foi de 0,1 graus. Mas, como o nosso fator de abrangência é 2, ele vai ser um fator de multiplicação. Então, aquele 0,1 vai ser multiplicado por 2 e esse resultado acaba sendo a incerteza expandida, que é o que a gente está evidenciando aqui no certificado, que é 0,2. Utilizando esse K, que é o K mais utilizado pelos laboratórios, ele é extraído de uma tabela onde ela evidencia que, se esse K for utilizado, ela vai nos dar 95% de confiabilidade de que essa incerteza está certa. Ou seja, se você somar o erro de medição mais a incerteza, nós temos 95% de chance de que esse resultado seja realmente válido. Apenas em 5% dos casos isso aqui pode acabar não sendo a realidade. E finalizando o certificado, aqui tem a assinatura do responsável técnico com o registro do responsável no CREA. Essa calibração, ela precisa ser registrada no CREA através de uma RT. Se isso não for feito, ela é uma calibração, ela é um serviço técnico não válido perante a entidade de classe. E no final, ainda, a gente tem algumas observações que a reprodução desse certificado não é autorizada pela Instrução, ela só pode ser feita se for autorizada pela Instrução, e que os resultados dessa calibração são válidos apenas para o momento da calibração. Ou seja, se essa calibração for repetida daqui a uma semana e encontrarem valores diferentes do que foram encontrados hoje, isso não é justificativo para que se tenha uma garantia da calibração. Pois o equipamento pode sofrer avarias, inclusive por incidência do calor, da umidade relativa do ar, do uso excessivo, do mau acondicionamento, do transporte. Existe uma série de fatores que podem interferir no bom funcionamento de um equipamento. Então, os resultados apresentados no certificado são apenas para o momento da calibração. Isso não pode caracterizar uma garantia futura para resultados que estejam divergentes. E finalizando, o selo de calibração, ele acompanha o certificado, e nesse selo o usuário pode colocar o número do certificado que foi emitido, conforme eu já mostrei anteriormente no certificado, a data da calibração e a validade da sua calibração. Essa validade vai ser definida por você, pelo próprio usuário do equipamento, baseado em frequência de uso, baseado em um histórico de calibrações passadas, você mesmo pode definir a validade. Em geral, a validade sempre é estimada em um ano, que é o recomendado pelos fabricantes. Então, esse selo você mesmo pode preencher e colar no equipamento. Isso vai ser mais uma forma de controle visual, onde o equipamento que está sendo usado pode ser avaliado no momento do uso, se ainda está dentro do prazo de validade da calibração ou não. Então, agora que você já sabe todos os itens que são mais importantes na avaliação de um certificado de calibração, já pode escolher um parceiro que ele atenda e que consiga entregar um certificado de acordo com a sua necessidade. Nós, aqui da InstruSul, ficamos à disposição. Caso sua empresa precise de um parceiro que faça calibrações nessa área, nosso telefone vai ficar aqui embaixo no vídeo e a nossa equipe fica à disposição para te atender a qualquer momento. Até a próxima!